Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Bom pessoal, vamos aqui para o vídeo então, vou mostrar para vocês, primeiro batch 365, beleza? Sergem esportes virtuais, eu vou selecionar aqui essa liga mesmo, bom, vou pegar, vou fazer rapidinho aqui, vamos ver se vai dar tempo. Cadê gostos? Olha, vou fazer duas vezes só, estou fazendo bem aleatório, que é para explicar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Vamos lá, nós temos, normalmente, nós temos três opções, né? A gente pode tomar um red, certo? Duas opções, a gente pode tomar um red e tomar um green. Do jeito que eu fiz aqui, a gente pode tomar um red, um green, ou um meio red, ou um meio green, então são quatro opções, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês os pendentes, está vendo? Olha, como é que funciona, vamos ver os jogos, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar depois que os jogos rolarem. Lembrando que eu fiz essa aposta totalmente aleatória, mas para mostrar para vocês mesmo, explicar o conceito. O conceito que eu vou explicar aqui, ele vale tanto aqui para a batch, né? Para o futebol virtual, mas ele também vale para o futebol real, beleza? Vou fazer duas entradas aqui, independentemente do resultado, que é para a gente mostrar. Mas vamos lá. Enquanto o jogo rola, São dois jogos, né? A gente pegou um jogo da Sul-Americana e um jogo da Copa. Se um dos dois jogos for 0x0, é red. Não tem conversa, red. Fechou? Ou os dois jogos for 0x0, ou um for 0x0. Se nos dois jogos sai só um gol de cada lado, a gente vai tomar um meio red. A nossa aposta vai ser devolvida, só que vai ser devolvida menos do valor integral. Então a gente vai tomar um meio red. Aí, normalmente, se um dos jogos bater o over 1,5, e no outro jogo só bater um gol, a gente vai tomar um meio green. A gente vai ganhar um green, mas vai ser um green menor. E se nos dois jogos baterem o over 1,5, a gente vai pegar o nosso green inteiro. Beleza? É mais ou menos isso. Vou dar uma travada aqui. Na Copa do Mundo, bateu o over 1,5. E na Superliga, bateu. Então a gente vai tomar um green. Vai dar um green total. Vou fazer mais uma, para a gente ver se a gente pega um meio red, ou um meio green, para vocês entenderem um pouco melhor. Beleza? Então vamos lá. Bem resolvidas. Aqui. Cadê? Está aqui. Então, meus R$3,00 viraram R$4,54. Se eu tivesse ido só no over 1,5 seco, teria virado R$6,00. Então, quando bate, ele paga um pouco menos, por causa de todas as variáveis de proteção que a gente põe nela, tá bom? Agora vamos assistir mais um jogo, para ver o que a gente acontece, ver o que a gente consegue pegar de, eventualmente, de green ou não. A entrada é simples, tá? A entrada, você seleciona o jogo que você quer, para sair um gol, para sair, né, over 0,5, para sair um gol e para saírem dois. E aí você vai no outro jogo e repete o processo. Fechou? É bem simples. Só toma cuidado aqui, que ele vai multiplicar o valor que você colocava vezes 4. Então, se você colocar R$10,00, na verdade, você vai estar postando R$40,00. Então, é o único cuidado que a gente tem que ter. Beleza? Agora vamos acompanhar esse jogo aqui. Bom, se der green, ótimo. Acho que deu para entender, né? Então, eu não vou fazer mais entrada, mas eu queria que a desse é um meio red, que saísse, ou um meio green, na verdade, né? fosse um gol de um lado e dois do outro. Vamos ver. Lembrando que essa entrada que eu fiz aqui é uma sugestão, tá? Se você tiver alguma análise, alguma coisa, um site de análise para pegar ou abrir um e-mail, é melhor você fazer do que fazer assim, aleatório, né? Mas vamos ver os jogos aqui, ver o que vai rolar. Ó, na Copa já saiu um gol. Vamos ver se vai sair outro para fora. Até agora a gente está tomando red, porque aqui está 0x0. Se aqui for 0x0 é red, não tem o que fazer. Vamos ver se sai pelo menos um gol aqui. Por enquanto, não. Vamos ver a Copa do Mundo. A Copa do Mundo só um gol também. 0x0. Penalti! Faz o gol, hein, meu amigo? Boa, pelo menos um golzinho. Então, red a gente já não vai tomar, um red total, né? Pelo menos uma parte do nosso capital já vai voltar. Aqui bateu, beleza. Vou ver um e-mail, vamos ver a Copa. Acho que se tiver, vai ter só mais um lance. Se acabar assim, vai ser bom para vocês verem como que é esse e-mail green, né? Beleza. Acho que vai acabar assim. Então, ó, um jogo nosso bateu o over um e-mail e nesse jogo aqui só bateu um gol. Se a gente tivesse entrado seco no over um e-mail só, da dupla, a gente teria tomado um red. Como a gente fez essa proteção, no caso, como as odds são bem baixas, tá vendo? A gente tomou um meio red. Ele acabou devolvendo uma parte da nossa aposta. Não deu um meio green. Normalmente depende muito da cotação. Se a cotação fosse um pouquinho mais alta aqui, ele teria dado um meio green. Mas ele deu um meio red. Então, beleza. Acabou não... Acabou não... Não tendo um prejuízo. Essas duas operações que a gente fez aqui, a gente já gastou R$6,00 e voltou R$6,55. Então, isso que é o bom. Mesmo quando uma falha, você acaba conseguindo ter um lucro com essa estratégia. Beleza? Lembrando que isso aqui vale para o futebol real, vale para os outros jogos também de futebol virtual. Só uma dica aí. Fechou? Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.